Estamos aqui ó, na loja aqui ó, Edberto Celar aqui ó, sucesso de venda na cidade de Itapoca Cuida galera, show! A loja mais apriada da cidade de Itapoca aqui ó, loja Edberto Celar, ao vivo pra todo o Brasil Chamo, bota que tá quente, cuida, é show! Olha aí ó, loja Edberto Celar, ao vivo pra todo o Brasil Vem saindo aí, um dos maiores aqui, empresários aqui de celular da cidade de Itapoca Quais as ofertas hoje? Tudo, rádio, celular, bateria, sucesso Preço bom e qualidade aqui E atendente ali? Show, chama, bota que é a gente atendente, é show papai